Oi, oi, gente! Tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. E tô trazendo um vídeo muito, muito legal pra vocês, que confesso que eu tava com saudades de fazer, que é vídeo de unboxing. E pro vídeo de hoje, temos aqui em mãos Galaxy Fit 3, essa Smart Band aí, da Samsung, tá? E essa não é emprestada pela Samsung, porque pra quem não sabe, eu tenho uma parceria com a Samsung onde eles me emprestam produtos, depois eu tenho que devolver. E esse aqui eu que comprei mesmo, tá, gente? Então foi minha comprinha. Eu tava necessitada de um desse, eu queria muito que fosse da Samsung, porque meu celular pessoal é o Z Flip 5, então eu queria que ficasse assim, casualzinho, né, no ecossistema todo da Samsung. Quero comprar também um fone de ouvido pra que fique tudo no ecossistema da Samsung aí, né? E eu decidi comprar a Fit 3, eu decidi comprar uma Smart Band da Samsung, porque eu faço exercício, eu faço academia, eu gosto de ir na esteira, eu gosto de fazer musculação, né? Mas eu não queria, não via necessidade de ter um smartwatch, sabe? Porque eu não sou nenhuma atleta profissional, não precisava de muita, que tivesse muitas funções aí no relógio, e também não queria pagar caro num relógio. Então foi por isso que eu optei pela Galaxy Fit 3, sem contar outro, e um dos maiores motivos que eu também optei por ela, é porque ela é compacta, ela é pequenininha, assim, e muito estilosa, tá? Eu peguei no rosê, porque vocês bem sabem que eu amo rosa. Então eu peguei ela no rosê, assim, pelo que aqui parece, é mais um nude, sabe? É bem bonito, eu gostei muito. E é isso, tá lacrado, a gente vai fazer o unboxing juntos, mas esses foram os motivos que me fizeram comprar ela, né? Custo-benefício, eu paguei R$ 260 e alguma coisinha, vou pedir pra edição deixar aqui pra vocês. Paguei R$ 200 e pouquinho nela, R$ 260 e pouquinho nela. E é isso. Agora sim, bora lá abrir. R$ 200 e pouquinho nela, R$ 200 e pouquinho nela. Tô ligando ela aqui e, gente, ela é muito pequenininha, tipo, ela é super pequena. Vou colocar aqui no meu pulso pra vocês verem. Mas era bem o que eu queria, algo, assim, tipo, muito discreto, sabe? Então ela é bem pequena mesmo, menor do que eu achei. Até na caixinha, você pode perceber que a caixinha, ela é bem titiquinha, muito, muito fofinha, certo? Tô muito apaixonada porque achei muito fofa. Toda a pulseira aqui é de silicone, é um material bem gostoso. Aí aqui atrás a gente tem os sensores. Mas o carregador dela é magnético, então você pega aqui o carregador e você gruda aqui, porque ele é magnético. Só tem que grudar do jeito certo, né, Paola? Ó, você gruda assim, porque ele é magnético, então já fica prontinho pra você carregar a Smart Band, né? Aí aqui nós temos os sensores. O detalhe dela aqui do lado, ela é toda de metal, assim, num rosê também. Um rosê um pouco mais forte do que a pulseira. A pulseira, ela é mais nude do que de fato rosê, sabe? Agora, a parte aqui do Smartwatch mesmo, né, da Smart Band, ela é mais rosada, assim, um rosê bem bonito de metal. Já tô configurando ela e tem um aplicativo, inclusive, dela. Depois eu mostro pra vocês no vídeo. Vou colocar aqui português. Ele já pede pra que eu baixe o aplicativo no meu celular. Olha só que legal, gente, eu mal e mal abri o meu celular, cheguei perto dela, nem fiz nada. E já apareceu no meu Z Flip 6, tá vendo? Galaxy Fit 3, um novo aparelho foi encontrado. Eu não mexi em nada, juro pra vocês. E ele já encontrou a pulseira, então eu achei isso muito legal. Já vou clicar aqui pra conectar, vou dar as permissões. Ó, ele pede pra mim confirmar se o número é o mesmo que tá aparecendo. E concluir a configuração no meu celular. Gente, achei muito legal que ele faz tudo sozinho. Tô dando todas as configurações aqui, ó, direitinho. Vou clicar aqui pra continuar. Ó, ele pede permissão dos contatos. De todas as coisas, né, pra que funcione certo. Ele já pede até pra mim definir minhas preferências de uso. Então, escolha a posição de pulso e botão que usará a nossa pulseira. Pulso preferido e posição das teclas, gente. Muito legal. Eu vou usar no pulso esquerdo. É isso, tava aqui conferindo se era esquerdo mesmo. Posição das teclas, direita da tela ou esquerda da tela. Vou deixar direita da tela e vou seguir. Receber ajuda em uma emergência. Então, pressione o botão na lateral da sua pulseira cinco vezes para ligar para o número de emergência do seu telefone. Você também pode ativar a função detectação de queda grave para enviar um sinal para o telefone e ligar para o número de emergência para obter. Gente, muito legal. Acompanhe sua atividade diária. Então, sua pulseira rastreia automaticamente sua atividade para que você possa verificar o quanto se movimenta durante o dia. E defina a meta de atividade diária para ajudar você a permanecer ativo. Entenda seu sono e durma melhor. Use sua pulseira durante a noite para obter registros detalhados do seu sono. Mostraremos os momentos em que você esteve dormindo e acordado. Para obter dados e análises mais detalhados, experimente o Samsung Health no seu telefone. E aí, ele já está concluindo aqui toda a parte da configuração do relógio com o meu celular, né? Para integrar tudo. E tcharam! Tudo pronto, gente. Olha só que legal. Configurações da pulseira. A gente pode configurar visores do relógio. Já tem aqui as opções de visores, ó. Tem bastante opção de tema. Vou até já colocar alguma coisa aqui. E uma dúvida que eu tenho, que eu não procurei, é se eu consigo pôr uma foto se eu quiser. Será que eu posso pôr uma foto minha, gente? Mas tem muita opção. Olha isso. Olha que lindo esse. Já posso clicar aqui para adicionar. E ele já vai adicionar aqui. Ele também me sugere, aqui na pulseira, que eu faça um tour pelo relógio. Nossa, colocar aqui para iniciar, ele vai fazer um tour. Me mostrando, ó. Deslize de cima para baixo para abrir o painel rápido, a central de controle, né? Deslize para cima para voltar ao visor do relógio. Vou clicar aqui para avançar. Para ver aplicativos, deslize da borda inferior para cima. Aí vai aparecer as opções de aplicativo. Deslize para baixo para voltar ao visor do relógio. As notificações. Agora eu vou mostrar. Para as notificações, deslize para a direita. Gente, ele explica tudo para você. Toque para abrir a notificação. E deslize para a direita. Para voltar ali para o visor, né? Para a esquerda para voltar para o visor. Sobre os blocos. Olha só. Pressiona a tecla início para acessar o visor do relógio em qualquer tela. Então... Vou pressionar aqui. Ai, olha que lindo. Já apareceu ali meu wallpaper. Tá vendo que lindo que eu coloquei a rosinha? Eu confesso que eu estou chocada com a quantidade de opções de watch. De watch aí para... Para o relógio. Olha só. Tem muitas, muitas opções. Tem esses aqui. Que são assim mais fofinhos. Tá vendo? Eu acho muito legal. Deixa eu mostrar para vocês. Mas sim, estou chocada. Eu não imaginei... Ah, aqui, ó. Dá para colocar, então, uma foto nossa, né? A foto que a gente quiser, no caso. Na pulseira. Só você vir aqui em fotos. Ó, você vem aqui em atualizar. Opa, atualizar não. É que dá para atualizar. Dá para atualizar a pulseira, ó. Está disponível a atualização para a minha pulseira, mas depois eu faço isso. Você vem aqui em visores do relógio. Personalizar. E aí, tu pode vir na tua câmera e tirar uma foto na hora. Ou tu pode vir na galeria e selecionar alguma foto tua. Ou a foto que tu quiser, no caso, né? Vou colocar aqui. Coloquei uma foto minha aqui. Gente, eu achei muito legal. Tcharam. Olha, ele já vai mudar aqui no relógio também. Vou clicar aqui para salvar. E tcharam. Ele já está com a minha watch face nova. Eu amei muito. Clicando aqui em personalizar, também dá para mudar o tipo de relógio. Tem essas opções de tipo de relógio. E a cor do relógio. Se, por exemplo, eu que gosto de rosa, posso deixar assim, tudo rosa. Esse pink também. Mas eu vou deixar nesse rosinha e clico aqui para salvar. E aí, ele muda aqui. E fica perfeito, maravilhoso. Amei demais. E uma coisa bem interessante que eu vou falar para vocês, né? Eu nem precisei baixar o aplicativo. Só de colocar ali perto dele, né? Já apareceu aqui o wearable. Então, já estava aqui no meu celular, inclusive. E aí, é por aqui que você vai configurar toda a sua pulseira. Então, você pode escolher os blocos ali da tua pulseira. O que são os blocos? Gente, aqui, quando você arrasta, tem aqui a questão dos aplicativos. Os aplicativos que tem, né? Inclusive, dá para abrir a câmera. Aqui. E você fazer foto. No caso, ele abre a câmera do teu celular, né? E você pode vir aqui e disparar. Pronto, ó. Ele disparou a foto para mim aqui pelo relógio. Então, tem essa opção aqui que eu acho bem útil, porque às vezes, se tu está sozinho, né? Está longe da câmera, tu pode vir e disparar a foto aqui pelo relógio. Outra coisa, outras coisas que tem. Tem calculadora, cronômetro, alarme, temporizador, calendário, clima. Buscar o telefone. Aí, ele vai vibrar, ó. O Galaxy Fit 3 está tentando localizar esse telefone. Aí, ele faz esse barulho insuportável para você achar o seu smartphone. Controle de mídia e Samsung Health aí para saúde. Então, você consegue ver a atividade diária, quantos passos você deu. Exercício. Tem diversos exercícios, como caminhada, corrida, ciclismo, treinador de corrida, marcha. Muitas coisas, gente. Temos aqui também refeição, tempo de exercício essa semana, frequência cardíaca. Estresse, seu sono, até o ciclo menstrual, tá? A água, a quantidade de água que foi ingerida. Toda essa parte de saúde ali com o Samsung Health. Aí, arrastando para o lado, como eu falei, as notificações. Você pode conectar no seu celular e vai aparecer as notificações ali. Você pode clicar para ver elas. Puxando para esse lado, são os blocos que eu falei ali para vocês. Que aqui mostra os passos. Todas as outras informações de exercícios. Aqui também tem outras coisas a ver com exercícios, ó. Caminhada. Está vendo? Sono e clima. Também tem evento. Produção de música, né? Player de música. Batimentos cardíacos. Monitoramento do ciclo. E aí, você pode adicionar mais blocos. Mas você também pode vir aqui no seu celular, no aplicativo, vir em blocos e personalizar ali os blocos. Então, pode tirar algum bloco. Esses são todos que estão disponíveis ali agora. Você pode tirar algum bloco que você não queira. E adicionar outro bloco que você ache mais interessante. E a mesma coisa aqui na central de controle. Deixa eu voltar aqui só para mostrar para vocês no relógio também onde é que fica a central de controle. Apesar de que vocês viram o tutorial antes comigo, né? Mas é só você arrastar assim que aparece a central de controle. E você também pode pegar e personalizar, então, esse painel rápido. Da forma que você achar melhor, com os aplicativos que você achar melhor. Então, ah, tu não quer ter lanterna? Tu pode remover a lanterna. E aí, tu pode fazer da forma que tu achar melhor. Faça mais sentido para ti. Então, eu fiz todo o unboxing da minha Galaxy Fit 3 aqui com vocês. E também fui descobrindo tudo junto, né? Com vocês. As funções. Como que mexia nela. E também já mostrei para vocês. Gente, gostei muito até então. E agora, eu vou usá-la, né? Eu vou testá-la. Olha só, outra coisa que eu não mostrei no vídeo. Mas se você der dois toques aqui nesse botão do... Aqui nesse botão do lado, tá vendo? Ele abre também alguns modos de exercícios ali, tá? Então, esse botão rápido. Você clica duas vezes, ele já abre as opções de exercício. Com a misteira, bicicleta, aparelho héptico. E outros exercícios aqui. Dando dois toques. Que eu não tinha mostrado antes ali no vídeo para vocês, né? Prontinho. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o likezinho aí se você gostou do vídeo. E te inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito ou inscrito. Eu espero que com esse vídeo eu tenha ajudado vocês também. E eu estou muito feliz com a minha comprinha, tá bom? Um mega beijo e tchau!